Legião Triasca Então, sem mais delongas Enciclopédia Não dá pra ver ela direito, mas também o lugar que faço os vídeos A bancada é muito pequena Quer dizer, a bancada é enorme, mas o espaço que eu tenho é pequeno Pra poder mostrar a Bíblia Sagrada, ela é enorme Um dia eu mostro ela quando a gente vai fazendo um vídeo Interessando a pessoa, por assim dizer Mas bom Abram suas Bíblias na página 229 229 Euploquéfalo Euplocéfalo, significado Cabeça bem protegida, ou cabeça encoraçada para os íntimos Época em que viveu 76 a 70 milhões de anos atrás No Cretáceo Superior Onde foi encontrado? Canadá, Alberta Então ele conviveu com Alberto Sauro, provavelmente Posso estar falando bosta, mas fazer o que? Acho que sim, deixa eu ver Alberto Sauro, Alberto... Vamos terminar o Oplocé Bom Fósseis 40 indivíduos, muitos quase completos, 15 crânios e dentes Tamanho 6 a 7 metros Ele é um bicho grande Agora vamos tirar a dúvida do Alberto Sauro Que eu tô curioso agora Alberto Sauro, Alberto Sauro, Alberto... Senhor Alberto... Senhor Alberto... Senhor Alberto... Alberto Sauro 70 milhões de anos atrás, isso Ele é do mesmo tempo do Euplocéfalo E também é Canadá-Alberta Então é isso Esta é nossa entrada de hoje Bom Euploquéfalos, Euplocéfalos Bom, vamos começar aqui com os detalhes Eu tenho assistido a Sauro desde pequeno Então ele é um dos originais que eu tenho Esse daqui também vinha junto com o Triceratops vermelho Satanás Era pior que o Triceratops da Brinque Mais Um Paxefalossauro com dentes E um Dimetrodonte Bom, então aqui o rostinho dele É bem bonitinho Essa bola aqui que ele chama de boca Nos narizinhos também é esculpido Ao topo da cabeça também Tem umas escamas Tipo uma placa na cabeça dele 6 chifres 3 de cada lado Muito bonito aqui no pescoço dele Essas escamas que ele tem no corpo São mais rugas do que escamas Então É O pescoço dele Com um gogózinho Com quatro espinhos Com dois espinhos aqui na nuca As pernas dele Bem interessantes Com os espinhos aqui também Tem três em cada perna dianteira E nenhum nas pernas traseiras As unhas dele também Eu não vou falar de anatomia de pata dessa vez Porque é o seguinte Deixa eu achar aqui o Protoceratops Porque no vídeo do Protoceratops Eu falei cocô Falei bosta Porque é o seguinte Nas patas dianteiras Eu falei certo Isso Eu falo que eu falei certo Porque é o seguinte Só Dos cinco dígitos Só esses três tem que ter garra Os dois de fora Esses aqui Não tem que ter garra Mas são dedos vestigiais Então eles ainda estão lá Agora Das patas traseiras É Tá correto Ele tá com o número de dedos corretos O número de unhas corretas Então A única coisa errada É o formato da pata Mas isso até é tudo bem Eu que errei A quantidade de dedos Na pata traseira Então É Eu estava errado Bom Continuando aqui Esse dinossauro é mais ruga Do que Scam Eu já falei isso Mas é bom ressaltar As patas dele Com as unhas É por isso que eu puxei o Protoceratops As patas bem grandonas Bem bonitonas Hello A barriga dele Ele é bem gordinho As pernas traseiras dele São Bem musculares Bem flácidas Não são nem musculares São só flácidas mesmo São só gordinhas E atrás ele também tem Umas patonas Que nem Na frente A cauda dele Nesse formato bem É Bem Icônico Do procefalo Embaixo dele Ele é um jacaré De papo amarelo Meu Ele é um jacaré De papo amarelo O nome dele É Made in China Esse é o nome dele Por cima Vemos que ele é bem Encoraçado Com um degradê Aqui na Nas costas dele Na coraça dele Com os espinhos Aqui Começa com os espinhos Grandes Aqui na frente Até mais ou menos Aqui Daqui pra frente Os espinhos só ficam Menores Ficam tipo uns calombinhos E aqui tem esse detalhe Assim Parecendo como se fosse Uma coraça mesmo Sabe Como se fosse Uma armadura Que ele usa Que é bem interessante Como se fosse uma tartaruga Como se fosse um casco Isso aqui Até a ponta da cauda Que também tem Esse degradêzinho Bem de leve Com o formato Icônico De mosca Bem bonito Bem legal Ele tem Ele não tem Meus amigos É Não vou fazer o que É de tamanho Ele tem Aproximadamente Da ponta Do seu focinho De palhaço Até a ponta Da sua cauda É difícil de medir Galera Uns 23 centímetros E meio 24 E meio Então De assim De comprimento Ele tem 23 e meio Barra 24 Então É mais ou menos 23 centímetros Ou 24 centímetros E até o ponto Mais alto Que seria Esse espinho aqui Ele tem 7 centímetros De altura Bom Isso põe ele Na escala De 1 por Não faço ideia Então vamos Para as comparações Temos aqui O Dimetrodonte Que é da mesma linha Pra vocês verem O tamanho Esse Dimetrodonte Já vai ser revisado Também Só ano que vem Que esse aqui É o último vídeo Do canal O próximo vídeo Vai ser algo interessante Vocês vão ver Quando o vídeo Lançar Por razões óbvias Vai ser até estreia O canal tem poucos inscritos Mas vai ser uma estreia Quero vocês lá Temos aqui Com o Sequilhosauro E com esse Anquilosaurinho Da Arte Nerd Studios Arte Nerd Studios Porque é o seguinte Aparentemente O irmão do Rai Saulo Saulo Irmão do Rai Se eu errei seu nome Me desculpa Eu sou um idiota Eu sei O Saulo Ele Aparentemente Tem um desse aqui O original E ele clonou E fez esse bichinho aqui O Rai Se eu não me engano Clonou E fez essa cópia Que eu mostrei No vídeo Do unboxing Do Velociraptor No Ninho Mas Tem um porém Eu não sei Se já comentei aqui Mas meu sonho É ter uma figura Da PNSO Meu sonho É ter uma figura Da PNSO Qualquer uma Tanto que eu Quero mais Spark Rinossauro Curiosidade Pra quem não sabe O Park Rinossauro É meu ceratopsite favorito Então Aí Mês passado Eu descobri Que isso aqui Era da PNSO Porque apareceu Um vídeo recomendado Da PNSO Falando sobre as miniaturas Cada vídeo Uma miniatura diferente Aí uma das miniaturas Era Darcy O Anquilosauro Ou A Anquilosauro Não sei se Darcy É masculino ou feminino Tanto que existe Doutora Darcy Se vocês já assistiram Assistam que é muito legal Darcy The Anquilosaurus Então Meio que Eu descobri Que isso aqui É da PNSO Eu fiquei muito feliz E eu tenho um bichinho Da PNSO Calma Já vou Pera aí galera Um instantinho Eu prometo Era rápido Já volto Voltei Ele desistiu Vamos fazer o que Então temos aqui Anquilosauros E o Sequilosauro O Sequilosauro É o número A9 Então vai demorar um pouquinho Pra sair vídeo dele E Não Vamos fazer Vamos fazer com isso aqui mesmo E o Estegossauro Decolectei Porque pra quem não sabe O Estegossauro É o ancestral do Anquilosauro Eles são da mesma família É Dos Anquilosaurídeos No caso Isso aqui é um euplocéfalo É Inclusive Recentemente Fizeram uma descoberta De um fóssil Que nomearam de Estegoros Que é Digamos que Um elo perdido Entre o Estegossauro E o Anquilosauro Quando a cauda Sua arma Tava Tava na Como é que é a palavra Tava na Vai Transformação Do Tava na evolução Vai Do Do Espergão Aqui Do Estegossauro Pra Clava Dos Anquilosaurídeos Então meio que ele é um Meio termo Entre as evoluções Então Isso é legal saber Como que era Animais Como que eram animais Durante a evolução De Estegossauro Pra Anquilosauro Anquilosaurídeos E Pra não perder Minha cota Aqui é Da revisão de ontem Da Legion Rider O Camerader Black De vinil Black Bom Eu tava arrumando aí o Black Tava quase queim É Bom Eu É isso o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dê um gostei Se não gostaram Compartilhem com os amigos Que eu gostei Que eles vão amar Se inscrevam no canal Geeks Collectible Dessa vez eu acertei seu nome Cara Geeks Collectible Artner de Estúdios E Legião Transformers Curta a página do Facebook Legião Triasca E se inscrevam no canal Legião Triasca Bom Eu vejo vocês No último vídeo do ano Galera Adiós Eu quero vocês lá Vai ser estreia Meu Nem que seja Pra comentar um oi Mas vai lá Por favor Eu imploro Vai O canal tem poucos inscritos Bom É isso Adiós Amém